Salve rapaziada, aqui é raising com desde o Atari e o jogo jurassic word Estamos aqui na no mapa de jurassic park 3 aqui essa parte vermelhinha Vamos dar uma olhada nas locações fotográficas, que eu acredito que seja só uma aqui, né? Quantas a gente já tem? Deixa eu ver aqui. A gente já tem oito. É, a gente já tem oito. Aqui só tem uma, aparentemente. Então, vamos lá. Vamos fazer essa foto aqui. É bem fácil. A gente vai viajar pra cá. Pro aviário. Olha lá, já tá marcando ali 0-1. O personagem do Billy já é o ideal mesmo. É bem fácil. É só a gente entrar aqui nessa casinha. Atrás dessa escada vai ter ali o tripézinho. Tripézinho da foto. Beleza? Você ganha aí mais uma foto e mais um bloquinho de ouro pra sua coleção. Está certo. Então tá bom. Deixa eu só conferir se não tem mais. Corrida. É. Realmente não tem. Será que eu fiz essa aqui? Já fiz. Nossa, tem tantas assim. Tem nove aqui nessa parte do Lost World. Uma, duas, três. Caramba. Vai ficar faltando, hein? Não tem problema. Esse aqui é o do Jurassic Park 3. Segundo o mapa, só tem uma. Foto pra gente tirar. Então, está tirada. Beleza? O vídeo rapidinho aí mostrando a locação fotográfica desse mapa. Agora a gente pode tirar fotos no próximo mapa. E o último, derradeiro, o Lost World. Valeu, rapaziada? Muito obrigado aos inscritos. Se você não é inscrito, dá uma olhada lá no canal. Se quiser, se inscreva. Um beijo na alma e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho